Oi pessoal, eu estou aqui, já é madrugada de quinta-feira, eu nem sei que horas são, eu sei que eu estava ali no computador e chegou a notícia que a nossa querida e amada Paulinha Abelha acabou de falecer. Eu, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer um vídeo falando sobre a nossa querida Paulinha Abelha. Ela teve uma participação na minha vida, uma pequena participação, mas, para mim, eu não esqueço porque ela foi muito boa para o meu filho. Então, eu estava orando, eu acho que todos que conheciam a Paulinha estavam orando por ela, mas, infelizmente, ela se foi. Mas eu não poderia deixar de falar dela que eu sempre tive uma admiração por essa mulher, essa guerrilha, essa mãe que ela foi para o meu filho durante um tempo, um tempo que ele tocou na banda Paulinha e Marlos, em Sergipe. Eu creio que foi em 2010. Ele, meu filho, até participou de um DVD da dupla Paulinha e Marlos, e ele chamava o meu filho de Pirata da Sanfona. Então, o meu filho, quando ele estava tão longe de mim, eu estava em Santa Catarina e ele em Sergipe, e eu sempre preocupada, né, e eu ligava para ele, e teve um dia que ele estava falando comigo, a Paulinha, então, falou comigo, né, através do telefone dele. E o meu filho comentava que eu ficava sempre preocupada com ele, então, ela falou, né, para mim, não se preocupar, que o Fernando, meu filho, era um menino muito, era um menino muito bom, e que ele estava em boas mãos, estava sendo bem cuidado. E, na verdade, era verdade mesmo, porque meu filho sempre falava que ela era como uma mãe, ele até dizia, mãe, ela é muito parecida contigo. Ela aconselhava ele, ela fazia o que uma mãe poderia fazer para um filho. E não só ela, meu filho também falava muito bem da família, dos amigos, do lugar onde eles estavam. Então, eu tenho muita gratidão por toda a equipe, por todas as pessoas que participaram da vida do meu filho, e principalmente pela Paulinha Abelha. Eu confesso para vocês que estou me segurando aqui, porque ela era uma pessoa tão querida, maravilhosa, gente. O pouco que eu falei com ela no telefone, ela já transmitia, aquela menina é carinhosa, bondosa, com coração de ouro, a gente sente isso. Então, eu estou aqui nesse momento, falando que foi uma grande perda, porque essa menina vale ouro. O coração dela é muito lindo, era muito lindo o coração dela. E eu sou muito grata, Paulinha, por tudo. Sou grata à tua família, por tudo. Por todas as pessoas que participaram da vida do meu filho também. Foi uma perda, foi uma grande perda. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos e fãs da nossa querida Paulinha Abelha. Descanse em paz, minha querida. Descubri. Descubri. Descubri.